o amor cheguei a uma conclusão a partir de hoje você não vai usar mais aquelas calcinhas fio dental tá escutando você vai usar essas aqui ó essa aqui é calcinha de mulher direita essa aqui ó sei aí eu não sou direita não não se você usar aquela fio dental você não é direita tu tá me julgando por causa de uma calcinha eu não gosto não eu gosto que você usa essas aqui a partir de hoje ó ó faz aqui ó certo vem cá tu gosta que eu use essas daqui é gosto aí tu gosta dessas você vai usar porque eu não vou usar isso aqui não viu eu vou continuar usando minhas calcinhas fio dental não tá achando que ele é um bagulho e essa é vergonha pronto então eu adoro eu adoro ser sem vergonha pode ir usando aí viu eu já estou não vai usar e você não disse que gosta então use você aí tu sai com o chão marcando aqui mostrando ela aqui ó tô preocupada não mas eu tô problema seu eu uso o que eu quero aonde eu quiser o corpo é meu e quem mandou nele sou eu não é você não aí tu vai para a academia com aquele chão aí vai mostrando ela desenhada ali eu nem com calcinha eu vou para a academia oxi o que foi uma herança deixa eu te arrumir tu sabe que eu mal uso calcinha aí tu vem me dar uns negócios desse não você vai usar aquela ali é para você usa você usa você você tá incomodado incomodado você incomodado sim você vai usar calcinha não é como ele é direita viu eu já disse que eu não vou usar essa merda eu já dei